O consumo da tartaruga, por seres assessor na Assembleia da União Pública, estás a receber do meu dinheiro, do teu dinheiro, do teu dinheiro, do nosso dinheiro, não é nosso, do nosso dinheiro, é como estrangeiro, como estrangeiro deve... O que é que eu te pago? Pago 200 mil euros, através do Bloco de Esquerda, para ter uma transmissão de ódio racial, porque vocês é que são odiosos. É como estrangeiro a respeitar. Sabe o que é que se chama? 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 É bullying. Mas pode é racial que tu promocas. E você não faz bullying. Você não faz bullying. Pode é racial que tu promocas. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Por isso estamos aqui. E nós também não. Tu tens é que ser confrontado, porque tu chamas bosta da bofia à bofia, e não há mais ninguém que vos venha confrontar aqui. Não vieste a confrontar o que fazer o que é. Sim, de dizer-te e chamar-te à razão. Com a razão. A razão, porque tu tens um cargo. Infelizmente, eram-te um cargo na Assembleia da União Pública. E tem que respeitar. E tem-se respeitar. É só isso. Tem-se respeitar. Tem-se respeitar. Tem-se respeitar. Tem-se respeitar. E são-nos a respeitar. Eu não estou a ir a nada em controles. É você que está a tentar agredir. A dizer isto que tu tens que ouvir. Porque o ódio racial é promovido por vocês e por esta associação. O ódio racial que vocês promovem, e depois fazem estas histórias todas, que se passa em Lisboa neste momento, foi promovido por vocês. Porque vocês é que são. Exatamente. Vocês é que promovem estas coisas e a destruição do nosso país. Tu és fácil o nosso dinheiro. Percebe? És fácil o nosso dinheiro. E o nosso dinheiro. E o nosso dinheiro. Portanto, tens-me confrontar. Porque não há mais ninguém que tenha a coragem de vos confrontar. Percebe? Não, não. Estou aqui. Qual é a tua coragem? Estou aqui. Qual é a tua coragem? É porque você acha que você se mata a razão que há pessoas deste país que não deixam que tu promovem o ódio racial. É tão simples quanto isso. Vocês promovem o ódio racial. Mas vocês são vocês. Racista. Mas racista porquê? Isto não tem a ver com a cor da pele. Isto não tem a ver com a cor da pele. Isto não tem a ver com nada. Vocês são uma vergonha. Se alguém trata bem. Vocês têm que ter outra coisa. A saúde de quem? A saúde de quem? Não é a do Bloco de Esquerda. Nós temos a saúde do Bloco de Esquerda. Isso não estamos. A saúde do Bloco de Esquerda não estamos. Eu sou muito orgulho. Tu estás ao sul do Bloco de Esquerda, que é bem mais grande, porque é para destruir a sociedade. Eu sei. Ainda bem. Como também sabemos, os traidores têm sempre orgulho. Os traidores têm sempre orgulho. Não, está tudo bem. Mas está tudo bem. Fizeram uma espera. Uma espera? Uma espera? Uma espera.